Eu quero falar agora com você que tem veículo, frota, frota de caminhões, seu veículo de passeio, tem também tratores, equipamentos agrícolas, lanchas, jet ski e você, é claro, prima pela segurança. Então tá na hora de você ligar aqui na Sobreira Monitoramento e Rastreamento. Com apenas R$ 69,00 mensais, a partir de R$ 69,00 mensais, e a instalação do aparelho incomodada por R$ 120,00. Você tem o rastreamento e é muito fácil, é pelo aplicativo de celular ou então pelo seu computador na maior comodidade e dá pra rastrear pelo Brasil todo. Muito bom, você que tem a sua empresa é excelente. E você tem a opção com seguro, cobertura de furto, roubo, tem guincho, cobertura no caso de acidente também, ou então sem o seguro, você tem essas duas opções. É muito fácil. Ligue agora no 18-3644-4509 ou venha na rua Francisco Sanches Figueiras, 677, aqui em Birigui. Sobreira Monitoramento e Rastreamento. Você que tá preocupado com a segurança aí do seu veículo, o lugar certo é aqui.